A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Quase 4 mil casos de microcefalia estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde. Desses casos, 60% foram notificados no ano passado e 40% neste ano. Quem tem as informações é o repórter Vitor Maciel. O último Boletim do Ministério da Saúde mostra que 508 casos de recém-nascidos com microcefalia já foram confirmados em três estados brasileiros. Outros 837 casos notificados foram descartados porque apresentaram exames normais ou porque comprovaram que a microcefalia estava relacionada por causas não infecciosas. Pernambuco continua sendo o estado com o maior número de casos em investigação, seguido pela Bahia e Paraíba. Até o momento, 21 estados e o DF estão com a circulação do vírus Zika. Por isso, o Ministério da Saúde orienta as gestantes para adotarem medidas que podem reduzir a presença do mosquito, como eliminar criadouros, manter portas e janelas fechadas e teladas, usar calças e camisas de longa comprida, utilizar repelentes. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde. O endereço é este que aparece embaixo do seu vídeo. Vitor Maciel para o Boletim da Saúde. No último dia 13, uma grande mobilização tomou conta do país. Isso porque 200 mil militares percorreram vários municípios para orientar a população sobre medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. O Brasil parou no dia 13 de fevereiro para se mobilizar contra o mosquito Aedes aegypti. O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero teve participação de 220 mil militares das Forças Armadas, além de profissionais de saúde de todos os estados. Eles passaram por mais de 420 municípios para orientar a população sobre medidas de prevenção ao mosquito e combate aos criadouros. Quase 3 milhões de residências foram visitadas. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou as ações no Rio de Janeiro. Mais de 160 representantes do governo federal, incluindo os ministros, além de chefes de autarquias e presidentes de bancos públicos e empresas estatais, também se envolveram na luta contra o mosquito, que transmite a dengue, a chikungunha e o vírus Zika. Em Salvador, a ação foi comandada pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, que saiu nas ruas dos principais pontos da cidade. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. O governo junto com a sociedade já vamos vencer esse mundo ali. Eu acho muito bom, primeiro, que alerta a população, porque eu acho que é caso de cada um fazer a sua parte. Eu acho que com a ajuda do governo e a ajuda de cada pessoa, eu acho que vai diminuir, sim. Durante o dia, foram distribuídos mais de 4 milhões de folhetos informativos nas casas e comércios. Quem passava pelas ruas também era abordado pelos militares, com explicações sobre medidas de prevenção. Posso saber se a gente verifica no finalzinho aqui. Tem várias informações. As autoridades estão fazendo a parte deles, né? Basta agora a população que bebe água, refrigerante, essas coisas, joga na rua, os quintais que passaram na televisão, muito sujo, imundo. Então, assim, as autoridades estão fazendo a parte. Basta a população agora ajudar, né? Abrir as portas para o pessoal entrar. O governo federal, os governos estaduais, o governo municipais, estão fazendo um esforço máximo que nunca houve no Brasil. Mas, mais do que isso, o mais importante, o imprescindível, o indispensável é a participação, a mobilização da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira, junto com o governo, tem que ganhar essa causa. Tem que abraçar essa causa nacional de defesa da saúde pública. Depois do Dia Nacional de Mobilização, o Zika Zero, uma nova estratégia que envolve a participação de 50 mil militares acontece ainda neste mês de fevereiro. A Força-Tarefa vai atuar em regiões com maior incidência de doenças causadas pelo Aedes aegypti. E, além das orientações, os soldados farão a aplicação de larvicidas e inseticidas nos locais que forem encontrados focos. Você pode acompanhar todas as orientações de mobilização contra o mosquito acessando o site do Ministério da Saúde. O endereço é esse que aparece no seu vídeo. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br.minsaude e também pelo Twitter, arroba minsaude. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto